Olá pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal famoso da NET. Vamos ver se elas se comportam direitinho durante a missa. O padre está ali. Ela está querendo pedir bênção para o padre. Maria Alice. Não cai não! Isso! Essa aqui é a sua garrafa? Nossa! Entendeu? Olha, dando na dúvida! Florzinha já está sentadinha aqui. Né, Flor Flor? Vamos rezar, né? Né, babão? Papai ser seu. Amém! Fala, amém! E viemos no Pit Dog depois da missa. É! Olha lá! Batata, hambúrguer para elas. E a flor está na alegria, está na cantoria. E a Maria Alice também está comendo batata, né Maria Alice? Aí está na cantoria, na alegria também. Foi na igreja, rezou para o Papai do Céu. E aí pessoal, estão gostando do vídeo dos famosos artistas e blogueiros? E aí dê aqui no Pit Dog. E segue a gente para mais vídeos, continue assistindo. Bye, bye, bye! Gente, eu vim aqui na igreja, que tem aqui na aldeia, pertinho aqui de casa. Levar as meninas à missa. E do lado tem um parquinho. E elas estão lá me esperando. Bora lá! Um bom domingo, final de domingo para nós. Vem aqui! Flo, Flo! Vem aqui, cabecinha! É a mamãe! É a mamãe! Minha mãe está trabalhando! Ó! Ó! Mamãe! É! É o papai e a mamãe! É o papai e a mamãe! Está cheio de maquiagem na cara, velho! Papai! É! Papai! Que que é? Vou ler seu papai! Você quer ler esse aqui? Café com Deus Pai! Bora! Vem aqui, Flo, Flo! Isso, Maria, mas isso aqui é agenda! É uma agenda! É uma agenda! Não tem nada escrito! Nós vamos ter que escrever! Ó! Quando estamos dispostos a esperar e deixar que Deus assuma o controle dos problemas, é exatamente isso que Ele faz! Né? Marcauê! Dades! Quê? Eu sou o Lucas! Que Lucas o quê? O Lucas Dades! O Lucas! O Lucas! Onde nós vamos? Tão pizza! É onde nós vamos, Maria Alice? Eu fiz da banheira! Vai aonde? Na casa do... Na banheira! Você vai tomar banho na banheira ou na piscina? Na piscina! Na piscina! Quero ir fazer! Quero ir fazer! Quero ir fazer! A mamãe tá ligada! Ai, meu Deus! Oi, Vê! Ai, meu Deus! Olha lá quem vai ligar! A mamãe! A mamãe! Vem ver a mamãe! Falando com a mamãe! Oi, mamãe! Senta aqui! Nossa, você já tomou o telefone! Aqui, ó! Ai, querida! As duas! As duas! As duas! Oi, mamãe! O que é isso, mamãe? Fala assim... Mamãe, tô com saudades! Mamãe, tô com saudades! Mostra a florzinha também! Mostra a florzinha! Eu tô com saudades! Olha lá a florzinha! E aí, pessoal! Estão gostando dos vídeos dos famosos artistas e blogueiros? Já deixe seu gostei e segue a gente para mais vídeos! Continue assistindo! Estamos aqui já preparados para assistir Sabadão, né? Sabadão com Virgínia! Eu e o Zé Guerra! Bora, né, Magal? Bora! Estamos ali, ó! Televisão já ligada no SBT! gente, hoje vocês não podem perder tem Murilo Ruf Gabi Verciane e o Túlio Milionário, que é o Casca de Bala e tá muito bom né Zé? já liga a televisão e bora assistir o Salvador com a Virgínia Salvador intervalo e olha só como está Dubai já gente já amanheceu nós estamos aqui assistir esse chocolate, que ele é bem famoso, esse Tonys e aí eu comprei pra experimentar o Lucas já experimentou, falou que é ótimo então irei comprar mais pra levar pra Josefino e pra deixar lá em casa também, porque a gente ama e ó, já estou aqui pronta pra ir lá pro local da live, o local da live vai ser mara vai ser mara vou mostrar pra vocês na live, né antes não vai Lu, desce rápido olha o cabelo e aí pessoal, estão gostando dos vídeos dos famosos artistas e blogueiros já deixe seu gostei e segue a gente para mais vídeos continue a vida eu achei que ia quebrar um broken é ok acho que o Noze fica enterrado dessa vez dessa vez estamos chiques temos camarim temos tem comida tem comida dessa vez a gente está chique olha, a gente mostra pra vocês o camarim que legal olha massa ventilador tá quente aqui dentro mas pode ligar o ventilador tem espelho e agora tô aqui colocando chinchos mega parecendo cabrelão tic tac e eles estão comendo finalizamos o cabelo não dá falta soltar já estamos indo bora gente, olha só o gambazinho ele vem aqui toda noite olha ali tá vendo ele vem procurar comida aqui em casa agora o que que a gente faz né a gente não faz nada a gente só deixa ó ó ainda bem que tá tudo tampadinho né ó tudo tampadinho meu Deus dá uma dozinha né ó o que que a gente faz gente tem jeito não mas que já virou da família ó meu Deus tá tão ardor será que eu jogo pãozinho de queijo pra ele será que eu dou um pãozinho de queijo e aí pessoal estão gostando dos vídeos dos famosos artistas e blogueiros gente eu joguei um pãozinho ali gostei e segue a gente para mais vídeos continue assistindo joguei ali pra ele ou pra ela não sei deixar ela aí ela não consegue mexer nada na mesa ou ele não sei ai meu Deus que dó que gracinha ai meu Deus tá aí se quiser comer né eu que que joguei ali na noite gata se gostou do vídeo deixe seu like e se inscreva no canal um beijo e até o próximo vídeo adiós